1-0-0-0-0-0-0-0-0-0 E aí Baixa de mim que tem, ó, na janela aí Não chega aí, ó, peguei, peguei, peguei Não tem mais um Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Peguei outra amiga aqui De cima Ora, jogo Peguei Peguei Está lá, está lá É uma rampa aí É uma rampa aí É uma rampa aí É uma rampa aí Isso! Ganhamos Final sem munição, mano É uma rampa aí É uma rampa aí Quase...